O último lote de restituição do imposto de renda já está disponível para consulta. O dinheiro vai ser depositado na conta de cerca de 1 milhão e 400 mil contribuintes no dia 15 de dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146.